Águia, acidente agora, águia ao vivo, vai lá águia, no ar, vai lá. Olha Vinícius, um forte abraço pra você, boa tarde a todos que estão retransmitindo aí a nossa programação. Movimentação muito grande aqui nos sentidos Bahia, João Pessoa, João Pessoa Bahia. E agora há pouco aconteceu um acidente aqui ó, o motociclista encontra-se no solo, gritando bastante, possivelmente com uma fratura. Olha só, a gente vai ficar distante por conta, pra não expor o rapaz que ele tá sofrendo muito, com muitas dores, possivelmente uma fratura exposta. As pessoas que iam passando por aqui pararam para prestar os primeiros socorros a essa vítima. A gente faz um apelo ao SAMU, ao pessoal da Motolância, né, que rapidamente vem aqui a esse local. É logo na descida aqui no sentido Cristo Redentor, as três lagoas. Como vocês bem podem ver, as pessoas pararam por aqui para prestar aí os primeiros atendimentos a essa pessoa que está no solo agora, tendo a perna enfaixada, né, para mobilizar, para que ele não possa sentir aí tantas dores. A gente faz um apelo, como eu já disse aí, ao SAMU, né, que por gentileza dê uma pressinha, porque o rapaz encontra-se aqui no solo e o trânsito encontra-se engarrafado, como vocês agora bem podem ver. Cidadão, como é que ia acontecer o acidente? Você tem ideia? Foi uma colisão traseira. A colisão carro-moto? Isso. A colisão carro-moto, não entendi. Foi moto-carro. Ah, moto-carro. Isso, ele vai ligar para o SAMU. Na traseira daquele carro ali, a gente não ligou para o SAMU. Faz tempo? Faz uns 15 minutos que a gente lua já. 15 minutos. Bom, a gente reforça para que o SAMU dê uma passadinha aqui rapidamente, e logo na descida aqui do Cristo para as Três Lagoas. As informações que a gente recebeu foram de que esse rapaz aqui, ele acabou colidindo na traseira desse carro que vocês agora bem estão vendo, nas imagens do Ramon Mota. Eu conversei aqui com as duas pessoas que estão sendo solidárias à vítima que encontra-se ao solo, e eles nos informaram de que o motociclista acabou colidindo aqui na traseira desse Fox e acabou caindo aqui no solo e teve uma das pernas machucada, possivelmente com uma fratura exposta, porque, na verdade, ele está gritando bastante, como vocês acabaram aí de ver a situação desse homem. O trânsito encontra-se dessa forma, possivelmente por conta do feriadão, muitas pessoas se deslocando aqui do João Pessoa para os interiores da Paraíba, e o trânsito está engarrafadíssimo. Mostra aqui, Ramon, no sentido contrário, no sentido Bahia-João Pessoa, e no sentido João Pessoa-Bahia também está um pouco agitado, com muitas pessoas indo ao trabalho, pessoas essas indo às faculdades, voltando para casa, outras viajando, e a situação é essa, e vocês bem estão vendo aí, tem essas livros. Vejam que as pessoas estão sendo muito solidárias. Há o rapaz que encontra-se aqui no solo, recebendo aí os primeiros atendimentos. Eu acredito que tem alguém da área de saúde, né, que está aqui prestando esses atendimentos, porque tem faixa, tem gás, tem tudo. Eu acredito que é bem essa moça aqui de blusa vermelha, ela pode trazer alguma informação. Você é da área de saúde, jovem? Sim. Aí você percebeu o acidente e parou para dar assistência. Sim. O que me aumentou a fratura? Tá, fratura exposta. Bom, fratura exposta, a moça da área de saúde acabou de nos passar, e a gente aqui faz um apelo diretamente ao pessoal aí do SAMU, porque não é tão longe, é aqui, logo na tecida aqui, como vocês bem estão vendo nessas imagens, no sentido Cristo Redentor, aqui às três lagos. Aqui, próximo ao parque de exposição, logo embaixo, para que o pessoal do SAMU tenha uma ideia, aonde é mais ou menos a situação onde nós estamos trazendo essas informações, para você que está em casa aí nos acompanhando. As pessoas solidárias pararam por aqui, tem uma delas que estão aqui, é, fazendo o desvio do trânsito, outras pessoas ajudando o cidadão que encontra-se no solo, e ele agora vai ser, sem sombra de dúvidas, bem assistido com a chegada do SAMU, a ser levado aí para o hospital de emergência em trauma, o senador Humberto Lucera. Bom, essas foram as informações que a gente recebeu aqui, de imediato, em loco, quando nós chegamos, para você que está ligando a televisão agora, o cidadão, ele acabou coletando na traseira daquele Fox, como Ramon Mota acabou de mostrar. E uma bolsa da área de saúde, ela parou por aqui, prestou seus primeiros atendimentos, do garoto, né, colocou essa faixa, porque possivelmente tem uma tratura exposta, e ela não tinha o que fazer, ela não se isolar, e agora a gente faz um apelo ao SAMU. Já ligaram para o SAMU, o SAMU já se prontificou, está a caminho, mas a gente aqui reforça, porque trata-se de uma vida ao solo, sentindo muitas dores, e a gente aqui faz esse apelo. Vinícius, eu vou voltar aos estúdios, enquanto o SAMU não chega por aqui, quando chegar, a gente lhe chama novamente, para que a gente possa deixar os telespectadores do Rota da Notícia bem informados. Volto contigo. Obrigado, 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 Ajo, obrigado, Ajo, obrigado, Ajo. Ajo, obrigado, Ajo.